Foram 10 anos de carreira para chegar nas 14 horas mais intensas e felizes da minha vida. Eu sou aquele modelo, meu camarada. Começando... Bom dia, papai. Bom dia. Começa assim, ó. Com aquele suplemento alimentar mineiro. Mas é isso, vamos que vamos, vamos pra cima, cara. Segunda edição. Estou super apreensivo porque... Ah, sei lá, mano. A gente não sabe se vai dar galera, se vai estar lotado, se não vai, se vai, não vai. Ano passado encheu muito, mas choveu muito também. Então, não sei, vamos ver se a galera vai pra rua hoje. Curtiu um eletrônico com nós. Eu sei que a gente vai curtir, vai fazer um afterzinho depois também. E é isso, entregando um carnaval de muita música eletrônica, muitos estilos misturados pro público mineiro. Vamos que vamos. Esse domingo poderia ser um típico domingo que eu vou do aeroporto direto pro almoço na casa da minha avó. Mas, na real, esse sou eu recebendo minha família e minha avó pra curtirem a segunda edição do Carna Cux. Meu bloco autoral que invadiu as ruas de Belo Horizonte e fez a minha avó dançar a rocinha de época da Jamaica. Ah, Cux, mas como assim um bloco de carnaval autoral? Explicando pra você, em menos de um minuto, eu tive a ideia de fazer um bloco de carnaval de rua em 2023 pra umas duas, três mil pessoas. Com o objetivo maior de levar a música para as ruas da minha cidade e dar oportunidade de pessoas que talvez nunca tivessem ido a um show meu, pudessem curtir junto com os amigos e a família. E assim fiz a primeira edição do Carna Cux. Música Esse bloco não é apenas sobre música, é sobre brasilidade. Olhem ao nosso redor, se liga nessa mistura de culturas, idades, estilos e até multiverso. Já imaginou o Homem-Aranha e o Sub-Zero no mesmo rolê? Isso é Karnakush, uma celebração de diversidade que só o carnaval brasileiro pode nos proporcionar. E na moral, olha isso, a gente realmente conseguiu mostrar para o mundo a verdadeira essência do carnaval em Belo Horizonte, pra onde a gente olhava, vi uma multidão se criando em cada esquina. O Karnakush traduz tudo o que deseja para a música e os eventos do Brasil. A união dos artistas e diferentes gêneros musicais, a celebração ao lado das pessoas que amamos, as novas conexões e as inúmeras memórias criadas que ficaram gravadas na nossa história. E de verdade só queria agradecer, muito obrigado a cada uma das mais de 100 mil pessoas que viveram Karnakush 2024 e fizeram parte dessa história que está só começando. Nos vemos no Karnakush 2025. E aí E aí E aí E aí E aí